Olá, olá, quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me encargar Você se paga o estourado E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Torrinha, safadinha, e tá prendendo a linha Vem com o reinozinho que é farra todo dia Vem com o reinozinho que é farra todo dia Música show, música viciante E quando o sol raiar